O lugar, o lugar estratégico aqui O lugar estratégico Pega, pega, pega Tá, legal Me ajuda, eu fiquei preso Fudeu Me ajuda, caralho Boguei, boguei, boguei Ah, mano, já era, cuzão Fiquei preso, ele teve pra eu correr E eu que ficou preso ali Eu vou atirar Essa é minha vibe E pene não é alto porque Meu filho tá em raiva E pene não é alto Iiiiiiiiiiii Pus, pessoal, Dic Eu tô fazendo pra eu morrer Que porra é essa? Mano, dá gol, dá gol caralho, vai 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 balanciar Vai dar... Eu não to nem aí, eu não to nem aí, moleque Magulinha doido mesmo E vamo no modo pod pá, hein Faz de que, Tom? De pá? Meu Deus, meu Deus, eu não escutei isso, eu não escutei isso, quem foi? Eu não escutei isso, o modo pode impar, nossa, nossa, ele é antigo, ele não tá ligado no bagulho, pode impar, aham, 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 pode impar, aham, eu vou fazer miniatura, meu Deus, eu quase miniatura desse vídeo, Eu vou fazer miniatura desse vídeo, e eu vou botar miniatura desse vídeo, o MC Bilad, beleza, então, me deu uma ideia muito boa, aham, aham, não dá pra botar essa Clemão na parede, não, e essa Clemão ali, nossa, eu tô com duas bombinhas, ah, caralho, tem aqui já, tem aqui na Bifurka, galera, tô com as bombinhas de São João aqui, vem, 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 vem Bifurka, vocês estão, vai morrer, ah, ela não buja ali, o clã socorro aqui, granada, 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 clã, Ai, meu Deus, socorro, 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 Não, ah não velho! Faleceu. Ah, acho que não pode feng não, na moral mano. Pega. Ah, Claymore. A Claymore, não detesta quem tá com faca na mão. Mentira! É. Como assim? Vou ficar passando em cima das Claymore tudo ali. Mentira, tô. Isso é mentira. É sério, é sério. Não é uma brecha não. Será? Mas ela não pega no pé do cara? Como assim? Tu tá folhando? Os cara passou aqui, ninguém morreu. Vou botar duas aqui ó. Ah, não é potível, é né potível. Vou ter as duas aqui ó. Ô, não exploca não, Riff. Ô, Riff. Oi. Calma cara aí, eu não me emociono. Ó lá, os cara vão passar aqui e não vão morrer, cê diga. Nossa. Deixa eu tá desesperado aqui mesmo, hein. Caralho, errei, afasado. Ai, sai! Ai! Brigado, goste. Agora eu largo aqui ó. Caralho, cuzão. Ah, velho. Ah, mano, papou. Faleceu isso. Boa, garoto. Cadê, cadê, cadê? Essa palha do... Ah, não tem dano nessa arma, mano. Também acho que não. Essa arma, né? Essa desgraça. Sai, gente. Não tá jogando aqui. Vem, Nigri. Bora, X1. X1 tá com outro cara. Ah, que nada. Só eu, só euzinho, vem, vem. É o pé, é o pé. Ah, é hack, é hack. Kika, Kika, Kika. Isso, xx! Que isso, mano. Na moral, mano. Na moral, mano, na moral. To desistir. Olha como eu gosto de vai. Ah, meu deus. É o negócio de vai matar o�. O velho é filho. Não dá pra jogar assim, não, ó. Está ficando bom, está ficando bom, está ficando bom e na moral, velho eu sou uma doença de faca bons tempos que eu jogava no Knife Killers a fang é muito apelando fang cunai, o otafang a gente só tá de papo eu lembro dos velhos tempos que eu jogava no Knife Killers não era assim vamo, vamo, vamo de nós aqui só quem tá positiva é o pai aqui eu botei ele no bomba a Claymore estourou ai nossa, o que que eu tô fazendo? eu tô gravando mano, olha esse A do Tom quem vai entrar aqui, quem vai entrar aqui agora, bora ah não, mano, beleza pensando na estratégia, oh, vem, rusca o meio aqui me dá um cover aqui bora, 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 eu tô indo, tô indo pode pá, vou meter Claymore aqui pode pá, que é a melhor dupla eu estourei a outra lá vem, vem, desliga ae, caralho matei, matei, matei sai, ó um aqui, corre, corre não pegou, ai caralho, nossa senhora, BRG meu deus velho, oi do deus ai, ele tá de que? pode ir, pá entra no bomba, entra no bomba saiu não é mais sair do bomba não, ele meu deus, Riff, meu deus não é mais sair do bomba não, ficou preto ah, como assim, não morreu, mano apazada ah, não, mano, como esse cara matou com um hit, mano um hit de amok, velho eu vi ele lá em cima, ó, lá em cima, ó eu tirei a pá, mano também tirei a pá, mano essa porra não presta não, tá vencido ah não, é só eu que vou continuar com o vídeo podpair não mata, mano, a minha pá não mata, velho não mata, mano, pode pá, pode pá que mata sim, pode pá eu tô já tô bom uma pásada na cabeça, essa porra dói pede pá que mata sim, velho ainda, ainda mais que ele bate de Quilo, tá ligado da Pai pra lá arrancá com o xabi, mano eu tô lendo, bolto e essa tem mole aqui é nossa ou não, tô? a minha, minha ah, tá que susto o cara não morre, velho o cara não morre, não o cara... vai,xu vai,xu cai lá dentro, por favor Ah mano, que minh... Ah não, velho, na moral, na moral, um ano, desisti, olha o Riffing. Olha o Riffing apelou, meteu C5. Nossa, 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 nossa. Opa, filou! 4K, já não é um coisa desse. Vai, defusa, defusa. Cadê? Onde é que defusa? Eu não sei como é que defusa, não. Ah, todo mundo sabe. Beleza, então. Ah, vou desvôr pra tu, velho. Eu vou pra 5K, vou pra 5K. Vai, vai, vai. Ah, tá triste. Pode ir para que defusei. E essa aqui tem tomado 2 granadinhas na boca. Pode ir para que defusei, velho. Mal, 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 desistiu do game. 4K, beleza, mano, tô matando muito, sou do Knife Gillis. Uxi, onde que foi parar a minha... Ah, mano, bugou a minha C5, WTF, entrou na parede. Parabéns no game. Beleza. Parabéns no game. Pode ir para, pode ir para, velho. Pode ir para. Tô atuando pelas costas dos caras, lembra nem que... Agora sim, ninguém morre aqui. Peguei uma linha. Caralho, estou... Lá vem uma coisa da minha festa, velho. Tem luz com lá na parede que passou da minha festa, ninguém. Os caras... Largo aí, ó. Largo, largo, largo. Matei um. Opa. Largo em baixo. Largo 100. Ah, mano, tu tá atacando por nada aqui? Um cavalo, velho. Ai. Subiu. Meu Deus do céu. Ô, Deus. Me forca, me forca, me forca. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Tô ficando puto. Beleza, mano. Ainda bem que eu tô matando mais quantos abusos também. Pode ir para que agora não. Tô apelando aqui na Seizinho, mas tá dando muito certo. Pronto, eu botei... Os caras tão ronchando largo, mano. Se liga aí no lago. Eu botei duas... Duas cremais estratégicas aqui. Mas eu tô falando toda hora lá. Você não ouve o que vocês não querem. Os caras vão ronchar no teu cremais, Josh. Não tem lago, não. Não tem lago, não. Explodiram uma. Que bomba foi? Uma bomba. Como que eles explodiram a Seizinho? Com uma bomba, com uma bomba. Morreu, Josh. Meu Deus. Os caras aí, niga. Negrinha do céu. Vou dar o magic kit que eu tenho aqui, ó. Guardando. Olha, os caras explodindo. Os caras jogando... A shot tem. Jogando molotov. Ai, errei velho. Ai, negrinha. Fudeu. Tô com 4 de vida, niga. Bora, 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 bora. Vai dar não, vai dar não. Não vai dar aqui, não vai dar o Z. Não vai dar não. Vai dar não, vai dar não. Eu não vou dar um acessível. Tem lá agora. Beleza. Vai tomar, vai tomar o Z. Não ocorreu já. Só, só. Só, só. Só, só, só. Tem muita gente tecado, mano. Confio, confio, confio. Confio, confio, confio. É, costa, costa, costa. E essa a Bang da GI velho? Ai, ai. O cara atacou a bomba dele mesmo. Ó que ele embora do Tom não Spod aqui, ó. Não, os caras passam por cima dela, minha que nada. Na, não, na bifurca, né? Não. Ah, velho. Cadê 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 de aqui? não sei cadê ele ta indo? ele ta aqui bifurca 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 vai vai na ele quadro de vila to negrinha pulou meio pulou meio nego ta com o cu na mão e com o muu no cu eu não quero morrer não negrinha pulou meio ta subindo no bifurca Meu deus, esses caras que jogam pb não tem muito Esse cara, meu deus Tá aqui Boa, ele é muito bom, ainda pegou uma facada Tô ao lado Ainda pegou uma facadinha Tô ao lado Vou roxar Vou roxar Não vai não, tô te avisando Pela sua família Oi Que porra Mano Tá igual indo Botando Opa Bora, bora, bora Tem que botar ali Largo, largo, largo Largo, largo, largo Banguei, banguei, banguei Banguei, vai Opa, só não morre Eu banguei, tu não viu o jogo que tu quis Eita, cuzão Pega Pega, eu largo, eu largo Pega, pô carai, mora, mora, tô recuperando Vou ficar positivo, tô positivo já Sou nigga Vou pegar ele É moço aqui É moço, pega ele Tá com a no Kunai igual um caralho É, mano, olha o tanto de cara, o tanto de cara Vai chorar? Opa Kunai, Kunai Kunai, nao, nao Tem dois aí Tem dois aí Tô apertando F Tô apertando F pra ver Ó o plantaro, nigrinha Pega, pega por aí, por aí Por aí riff, é por aí, não riff Defusa, defusa, defusa Vou defusar, vou defusar aí Dá cover Obrigado Não Eu não morri, mano, não sei por que Eu sou um cara muito herói Essa Kunai é muito bosta, na moral Boa, moleque Boa, moleque Eu sou açougueiro, velho Pode ir para que sou açougueiro Antes dessa vida eu até era açougueiro mesmo Eu matei, eu matei cinco agora Não, quatro Nossa, tem que contar muito Tá mano, essas cinco tá me dando ódio Vou passar do riffing Vou passar de ser riffing Eu tenho 15 Por que os caras tão quitando mano da sala, ó Que doença mano Pode, pode pa Nossa Ralfado Deuxo, cura nós aqui, Deuxo Só quero ver que você gosta de treinar Eu sou médico, é Pega O que acontece é cinco? Pega, nigrinha Eu vou ao médico de alinhão Aê, nigrinha Sou médico do time Bota aqui ó Ah, isso podia ser cinco mano Eu tô aqui ó Botei no lugar estratégico Vou olhar estratégico Preciso daomas Pega, pega, pega Vou olhar estratégico Esse largo ai não passa aqui Nossa, aqui em cima eu tomei dano Noo Me ajuda eu fiquei preso Me ajude caralho Ah mano, já era cuzão Fiquei preso aí até pra correr Valeu Ai caralho Ao o caestu do, pra esse cara ai Opa, opa E aí, e aí? Ah, eu, carai. Porra! Eu não passo o risco, mano, último ride, eu vou passar o risco, hein? Não, não! God Motherfucker! Eita, vou ruxado. Mas dá todo mundo agora, hein? Vou passar o Toa também, agora dá um max kill. Ah, vai sim. Claro que eu vou. Ó como é que eu jogo assim, ó. Ah, não! Ah, não, beleza, Toa. Beleza. Olha, tá f***! Ele jogou a C5 e tipo ficou lá Ah meu Deus Ah meu Deus Eu sou muito bom na moral Eu sou muito bom na moral Ai meu Deus Eu sou muito bom na moral Simplesmente o cara só não morre Errou tudo, Jusho Meu Deus do céu, Jusho Ah mano, meu Deus Ai meu Deus Pelo, perde o round, perde mais um mano Perde aí, perde aí Ah, os cara não morrem não, mano Só C5, só dá dano Só, só de enfeite Nossa, cara não é esse gordão aí, como é que vai? Olha essa, essa bichinha é muito ruim Ninguém acerta o gordo, mano Ninguém acerta o gordo Só vai quanto? Ó, vou fazer uma bomba agora Cadê a volta aqui? Ah, acabou já, tá porra Raul e Luke Tá, 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 bifuca, 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 bifuca Coloquei pra ver Essa kunazinha é muito lixo, velho Quem é que compra isso aí? Pelo amor de Deus Ah que bosta Pra trocar, mano 7 dias pra comprar arma Pra rodar a arma na mão Ó, eu gosto de tacar na Faleceu Ela matou, velho Todo mundo pegou essa zena Pode ir pá que eu sou açougueiro, viu? Não, viva a te dar agora É, eu não E agora Tá, tá, é, eu não